A CIGARRA E A FORMIGA A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela, E o que é que você fez durante todo o verão? — Durante o verão eu cantei — disse a cigarra. E a formiga respondeu, — Muito bem, pois agora dance. Moral da história É importante pensar no futuro para não enfrentar consequências por falta de planejamento.